Abre os meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará Vosso louvor. Abre os meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará Vosso louvor. Ao Senhor, o grande Rei, vinde todos, adoremos. Vinde, exultemos de alegria no Senhor, aclamemos o rochedo que nos salva. Ao Seu encontro caminhemos com louvores e com cantos de alegria os celebremos. Ao Senhor, o grande Rei, vinde todos, adoremos. Na verdade, o Senhor é o grande Deus, o grande Rei, muito maior que os deuses todos. Tem nas mãos as profundezas dos abismos, e as alturas das montanhas lhe pertencem. O mar é dele, pois foi ele quem o fez, e a terra firme suas mãos a modelaram. Ao Senhor, o grande Rei, vinde todos, adoremos. Vinde, adoremos e prostremos-nos por terra, e ajoelhemos ante o Deus que nos criou. Ao Senhor, o grande Rei, vinde todos, adoremos. Porque ele é nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o seu povo e seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua mão. Ao Senhor, o grande Rei, vinde todos, adoremos. Oxalá, o grande Rei, vinde todos, adoremos. Quarenta anos, desgostou-me aquela raça. Eu disse, eis um povo transviado. Seu coração não conheceu os meus caminhos, e por isso lhes jurei na minha ira, não entrarão no meu repouso prometido. Ao Senhor, o grande Rei, vinde todos, adoremos. Demos glória a Deus, Pai onipotente, e a seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso, e ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos. Amém. Ao Senhor, o grande Rei, vinde todos, adoremos. Amém. 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 Amém.